E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês, mais um vídeo review de uma peça Dragon Ball Super SH Figuarts que eu sei que vocês amam assistir aqui no canal, tinha muita gente me perguntando que dia que eu ia fazer o review do Goku Blue 2.0, pelo amor de Deus, tá aqui, finalmente, demorou um pouquinho porque eu corri, infelizmente atrasou a entrega pra mim, eu não tenho como controlar isso, né, então tá aqui, agora saiu. Bora falar desse Goku novo então, esse Goku, pra quem ainda tá perdido no tempo aí, é do filme do Broly, tá, o Dragon Ball Super Broly que tava nos cinemas até pouco tempo atrás, agora já tem Blu-ray, enfim, então essa pintura mais escura é referente ao filme do Broly, tá, e faz par com o Vegeta que saiu pouco tempo atrás, que eu também fiz um review aqui no canal, então dá pra deixar os três juntos se matando por enquanto na coleção, é Broly, Vegeta e Goku 2.0, todos do filme. E eu, de cara, já gostei muito da caixa dele, né, esse fundo laranjado com a imagem do protótipo aqui, tá bonito pra caramba essa caixa do Goku. Atrás, a gente tem algumas poses, né, mostradas no protótipo, né, que a gente pode fazer com esse Goku, tranquilo, né, a gente sabe da capacidade das articulações do SH Figuarts, então aqui não tem mistério nenhum. Vamos abrir e vamos ver como é que ficou esse Goku, que eu já tô com medo de algumas coisas que eu vi de longe aqui, vamos lá. Bora abrir, sai, caixinha. Olha só o que tem aqui dentro, gente. Tem um panfleto do Jiren, SH Figuarts, e do Broly de armadura, também SH Figuarts, cara, olha que lindo ver isso aqui, cara. É o panfleto dos dois. Olha só o Broly de armadura, tá escrito aqui, setembro de 2019, ou seja, mês que vem, né, eu tô gravando isso em agosto, então agora falta um mês pra sair esse Broly de armadura, vai ter review no canal, óbvio. E o Jiren é a peça de janeiro de 2020, também vai ter review no canal, fica ligado, beleza? Então vamos lá, vamos deslacrar esse Goku. Sai com esse blister pra lá. Olha como eu gosto de cheirinho de SH Figuarts, viu? É forte, é bom demais. Mas, ó, seguinte, antes de eu começar a mostrar detalhes pra vocês, eu quero já reclamar de uma coisa. O excesso de aproveitamento aqui vai ser o ponto-chave desse review, porque a gente já vê de cara aqui 90% de peças reaproveitadas, tá? Mas não é disso que eu quero falar nesse momento. Eu quero falar desse espaço inútil aqui no blister. Por que não colocar mais peças? Por que não colocou um effect? Por que não colocou, sei lá, outra cabeça regular, uma cabeça base? Por que não colocou uma cabeça super saiyajin god? Por que não colocou uma cabeça super saiyajin? Tem espaço. Sabe? Ah, é porque senão a peça ia ficar cara, porque não é tamaxi web, não sei o que, blá, blá, blá. Nem ligo. A gente tá pagando, que é o troço mais completo possível. Todo mundo pensa assim. Ele é mais barato que o normal? É, é mais barato. Ele não é tamaxi web. Mas não interessa, tem espaço sobrando aqui. Dá pra colocar outra peça pra gente? Enfim. Vamos lá. Vou mostrar peça por peça pra vocês. As mesmas benditas mãozinhas há 10 anos. É só isso que eu tenho a dizer. Não tem nenhuma novidade. Ah, mas é o Goku. Você queria que ele fizesse o quê? Um suco de laranja com a mãozinha? É. Não interessa. Põe uma novidade. Cara, 10 anos fazendo as mesmas mãozinhas. Cara, eu perdi a conta de quantas mãozinhas de teletransporte eu tenho aqui. Mãozinha de Kamehameha. Tem que ter mãozinha de Kamehameha. Eu concordo. Mas melhora um pouquinho o design delas então. Dá uma mudada na pose. Ah, vai gastar mais. Não interessa. De novo. Eu duvido que tenha alguém que sempre fique feliz ao ver as mesmas mãozinhas na caixa. Sabe? Nada de novo. Nada. Bom, esse Goku Blue 2.0 vem com 4 carinhas extras, tá? Metade é reaproveitada do Black. É a cara dele gritando. A gente tem no Super Saiyajin Rosé. E a cara dele, séria, é a mesma do Super Saiyajin Rosé. Essa do Dente Rangiano tá muito legal. Gostei. Essa do Sorrisinho aqui do lado aqui tá bem estranha. Pra mim tem muito a ver com o Goku. A séria tá suja. Olha só. Veio borrado aqui na bochecha. Vou tentar ver se isso aqui limpa, né? Mas ó, veio com uma sujeira aqui de tinta. Maravilha, né? Enfim, faltou um pouco de criatividade aqui pros rostos do Goku Blue. Mas eles tão bem feitos, né? São Ctrl-C, Ctrl-V. Mas o que foi feito aqui tá bem pintado, tá bonito. Bom, eu coloquei a carinha do Goku gritando aqui. Porque a outra tá suja, né? A que vem com ele, a séria. Então eu vou dar um jeito de limpar ela depois. E vou fazer o review com essa carinha dele gritando. Que eu achei que ficou ótimo nele. Pera aí. Vou tirar os plásticos. Livre dos plásticos. Vamos ver esse Goku de pertinho? Ó, assim como o Vegeta Blue 2.0, né? Do filme do Broly. E o Godita. Esse Goku também tem o cabelo azul metalizado, né? Então a pintura dele é meio metalizada. O que deixa combinando os três. Graças a Deus, né? Que a Bandai fez isso. Porque como gosta ele ter o tom de cor diferente desses cabelos, né? Mas os três tão combinando. Então ele fica bem legal pra deixar junto. E como eu tava dizendo, isso aqui é um reaproveitamento do Goku Black. Tá? Olha só. Vamos prestar atenção no cabelo. É o mesmo molde de cabelo. Tá, combina com esse Goku dessa versão do filme. Nada a reclamar quanto ao design do cabelo. Só que é uma cópia, né? Ó. É o mesmo cabelo. Muda só a cor. E é isso aí. Outra coisa que a Bandai só copiou, só reaproveitou, foi o corpo desse Goku 2.0. Tá tirando o decote do kimono dele. Que esse decote aqui é o do Super Saiyajin 3. Esse aqui tá menor. Tá vendo o decote? Tirando isso, o resto é a mesma peça. Claro, coloração diferente, né? O laranja desse Goku Base, ele tá mais forte. E esse laranja aqui, ele tá bem mais clarinho, né? Mas é a mesma peça. O mesmo molde. Ou seja, como eu disse, esse Goku Blue 2.0 é 95% mais ou menos reaproveitado, tá? Bom, dito isso, né? Mostrei todo o reaproveitamento pra vocês. Agora eu quero mostrar detalhes e articulações. Vamos lá. Não vai ter nenhuma novidade aqui de articulação, né? Eu acho. Vamos lá. A cabeça, ele mexe pros lados. Vamos na base do pescoço. Então, a gente move sem problema nenhum. O ombro dele vai pra todos os lados que você quiser. Ele sai um pouquinho também, pra gente poder dar amplitude pro soco. A manga é articulada. O bíceps gira também, tá? A articulação dupla no cotovelo do Goku. Mãozinha gira pra todo lado. Ele tem uma articulação aqui debaixo do tórax, tá? O que eu reparei que ela rala um pouquinho na hora de mexer. É estranho isso. Toma cuidado aqui, tá, galera? Pode ser que risque a barriga. Dependendo do que você fizer aqui. Ela é bem apertada, tá? Ele tem uma articulação na faixa, pros lados também. Nas pernas, ó. Você pode abrir sem problema nenhum, né? Aqui a gente tem as articulações do corpo 2.0. Então, mexe pra caramba. Isso aqui é ótimo, né? Vários pontos de articulação na perna. Articulação dupla no joelho. O pé mexe pra todo lado. A pontinha do pé mexe também. Agora, deixa eu mostrar uma outra coisa pra vocês que eu notei aqui. Dá pra reparar claramente que ele tem sombreamento, certo? Tem partes aqui dele sombreadas. Ok. Ponto pra Bandai. Só que eles esqueceram de sombrear a barriga. Olha só o tom de cor da parte de cima do kimono dele comparado com a parte de baixo aqui da barriga. Olha como difere o laranja. Eu tinha reparado nisso em fotos de outros colecionadores que receberam, mas eu achei que era foto ruim, sabe? Ou luz, enfim. Mas não é. O tom de laranja daqui é diferente daqui. Ou seja, a gente percebe isso claramente aqui, tá? Isso é um erro de produção. Porque eles fizeram sombra até aqui e esqueceram da barriga, de sombrear a barriga. Ai, Bandai. É complicado, né? Tirando isso, é uma peça muito bonita do Goku Blue 2.0. E o tom de azul também da parte de baixo da roupa dele tá ideal, tá certinho. Como é no filme, tá? Ele é bem mais escuro do que durante os episódios do anime. A bota é quase preta, por exemplo. Tá certíssimo isso aqui. Ó, como eu disse pra vocês ali atrás, o tom de azul, né? A pintura que eles fizeram aqui na cabeça, tanto do Goku 2.0, quanto do Vegeta 2.0 e do Godita, é a mesma, né? O mesmo tom de azul. Então, pra mim, tá perfeito. E pelo menos combinou certinho aqui pra gente deixar no set do filme. É assim que deveria ser, né? Pras versões Super Saiyan também. Tudo deveria combinar. E eles estão prestando atenção nesse ponto, pelo menos, tá? São todos um tom de azul metalizado. E não se preocupem, vai ter um vídeo comparativo entre as duas versões do Goku Blue. Não se preocupem, eu vou fazer um vídeo separado pra gente falar com mais calma dos dois, tá? Bom, outra coisa que eu quero fazer aqui é testar uma troca de cabeças. Pra ver se a gente tem encaixe diferente ou não, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar essa cabeça aqui do Goku Novo. Deixa eu tirar. Vamos pegar o Goku Base e vamos ver se encaixa nesse corpo novo. Eu acredito que vai encaixar, né? Mas... Tá aí. Então, se você quiser usar a cabeça Base, ela encaixa perfeitamente nesse corpo 2.0 Super Saiyan Blue aqui. Vamos ver o Awakening. Se fica bom aqui. Perfeito. A cabeça do Super Saiyan do Goku Awakening encaixa como uma luva nesse corpo Super Saiyan Blue 2.0. Legal, tô gostando disso. Vamos ver o Blue Antigo. Esse eu acho que não vai, hein? Vai, né? Que vai. Até o Blue Antigo encaixa, meu amigo. Olha aí. Isso é interessante. Porque tem gente que gosta mais desse Blue 1.0. Então, ó. Dá pra você usar assim. Bom, vamos voltar pro lugar aqui. E é o seguinte. Vou fazer uma pose. Vou deixar algumas peças do lado dele. Vou pro meu veredito final. Segura aí. Prontinho, galera. Coloquei o Goku Blue 2.0 ao lado do Vegeta 2.0. Os dois em pose de ataque contra o monstro Broly e o Godita aqui atrás. Pra gente completar o set do filme Dragon Ball Super Broly pra linha Saga Figuar. Tá todo mundo aqui. Por enquanto é isso, né? Ainda vai ter o lançamento aí do Broly de armadura. E aí fecha as cinco peças do filme por enquanto, né? Olha que coisa linda que é montar o set desse filme, cara. Como fica legal as poses de ataque contra o Broly. É legal também se você tiver uma base sobrando e algumas bases sobrando pra fazer pose de ataque aéreo nele. Deixar ele se defendendo, deixar ele dando porrada neles. É muito top, cara. É muito legal de mexer nessas articulações. Eu adoro essa linha Saga Figuarts. Todo mundo tá careca de saber disso, né? Olha só. Deixa eu me aproximar aqui do Goku. E é o seguinte. Pra esse Goku Blue 2.0, a minha nota é 9. Tá? Por que que eu tô dando 9 pra ele? Por dois motivos. Primeiro, esse erro na pintura aqui, no sombreamento da barriga. A gente tem um sombreamento que vem caindo e para na articulação. A barriga não tem sombreamento. Então ficou uma descoloração esquisita. A gente pega ele e já percebe isso. Então eu tô tirando meio ponto disso e tô tirando meio ponto do reaproveitamento exagerado. Eu sempre reclamo disso aqui no canal, cara. Reaproveitamento vai perder ponto. Reaproveitamento desse nível. Tá? Sem nenhuma novidade. Eu detesto. Então eu tô tirando mais meio ponto do reaproveitamento em excesso. Mas ainda assim, nota 9 é uma nota altíssima. E eu recomendo pra todo mundo que tá fazendo a coleção Dragon Ball Super SH Figuarts. Ou pra quem tá montando o set do filme. Pra quem é fã do Goku. Tem gente que coleciona todos os Gokus que saem. Então você não tem como deixar passar essa versão 2.0. Por mais que você tenha o 1.0, tá? Esse aqui tá mais atual, tá mais legal de ver. Show? Então é isso. Espero que tenham gostado de assistir mais esse review de SH Figuarts aqui no canal. Goku Blue 2.0 revisado. Se você quiser comprar ele, em breve tá chegando lá na Geek Show e na Tamashii Brasil. Questão de dias, tá? Vai tá chegando lá. Vocês podem escolher uma das duas e comprar. Fico por aqui então. Gostou? Deixa seu like, comenta, compartilha, diz o que você achou. E se inscreve se ainda não é inscrito. Abração galera. Fui! Fico por aqui. Fico por aqui. E se inscreve.